Tempo instável em todo o Grande ABC nesta terça-feira. Podemos ver que há alguma nebulosidade sobre o estado de São Paulo provenientes de áreas de instabilidade que vão causar chuva a qualquer momento do dia desta terça-feira. Mas mesmo assim faz calor e a máxima chega aos 27 graus em Santo André e 25 graus na cidade de São Paulo. Durante a manhã desta quarta-feira, temperaturas amenas. Mínima prevista de 18 graus em Mauá e 18 graus também na capital paulista. Durante a tarde, instabilidades também provocam chuva a qualquer momento da quarta-feira e a máxima não passa dos 26 graus em São Caetano do Sul e dos 24 graus na cidade de São Paulo. Já na quinta-feira, uma frente fria avança para a região metropolitana de São Paulo e vai causar mais chuva por aqui. Mas amanhã eu falo mais sobre isso. Eu sou a Aline Cardoso, da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.